Vai ligar Tá aqui é... Eu não sei se é uma das melhores marcas Mas é uma marca que sempre todo mundo tá ligando Dessa marca aqui, ó A Naugecensor Protege sua bomba, evita Transbordamento, economiza energia Opera automaticamente sua bomba É para poços e reservatórios Cabos elétricos de 1.5 E a elevação É 15 metros, 10 metros Essa bomba Ela tem uma aspiração De até 9 metros de profundidade No nosso caso o tanque tá É um tanque de 5 mil litros 5 mil litros, né? Ela tem uma vazão de Joga até 35 metros de altura Tá aqui, é, correto E... 2 metros cúbicos de água por 2,3 metros cúbicos de água por hora Pronto, acho que só isso, né? E as ferramentas sempre falando Que quando for fazer a instalação Tem que colocar botas, né? Luvas, proteger Tá aqui o diagrama aqui Da instalação E não sabe Que não pode esquecer da proteção Aqui é o IDR Um disjutor de proteção Quantos amperes aí? Esse é de 25 amperes Só que ele tem uma proteção De 30 milis amperes Se... Caso haja fuga de corrente Ou alguém tome um choque Ele desliga automaticamente Tá dando a proteção O tanque é 500... 5 mil litros 5 mil litros, ó E vai jogar na altura aí Pode jogar até 10, 15 Essa bomba é 35 metros 35 metros Pronto Sim, pode falar Agora amanhã a gente faz a filmagem Pronto, obrigado a todos Aqui é pra quem tá iniciando a eletricidade Aqui é um... É um básico, né? De eletricidade Tá aqui as instalações São bem simples E a recomendação é que sempre use disjuntores Usa aqui a chave contactora Relé Tem aqui os conectores Também é interessante usar Tá aqui a ligação zoom Da bomba 220 127 Esqueci se falasse aqui Capacitor Armazena energia Não sei se nosso amigo Isso aí mesmo Capacitor Aumenta A capacitância Leva atenção Pronto, obrigado por assistir os vídeos Brazão Macambira Recomendo esse vídeo Para você que tá iniciando aí A eletricidade A autotomação Automação Alta tecnologia da eletricidade Obrigado por assistir os vídeos do Braz Cansão Macambira